Música Superior Tribunal de Justiça aceita a denúncia contra a conselheira de Sergipe acusada de desviar verba pública para a campanha eleitoral do marido. A denúncia de peculato feita pelo Ministério Público Federal é relativa ao período em que Maria Angélica Guimarães Marinho, conselheira do Tribunal de Contas de Sergipe, ocupou o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado. A conselheira teria proposto emenda parlamentar para destinar R$ 180 mil para duas entidades assistenciais que não existiam. O dinheiro teria sido desviado para financiar a campanha eleitoral do marido e do grupo político a que ele pertencia em 2014. O pedido foi analisado pela Corte Especial aqui do STJ, que por maioria de votos recebeu a denúncia contra a conselheira e mais dois gestores das instituições assistenciais supostamente envolvidas no crime. A defesa da conselheira comentou que a denúncia não descreveu adequadamente as condutas ilícitas cometidas por ela. Além disso, afirmou que a destinação das verbas cumpriu os requisitos da lei. Mas o relator da ação no STJ, ministro Benedito Gonçalves, destacou que a acusação aponta indícios de uso inconsistente do dinheiro destinado pela Assembleia às instituições. Segundo o Ministério Público, uma das entidades adquiriu mais de 3 mil litros de óleo diesel, mas as duas ambulâncias da instituição eram movidas à gasolina. Dessa forma, o ministro concluiu que há indícios mínimos de que os três denunciados agiram com consciência para permitir que os supostos desvios ocorressem.